Música Olá, está no ar o Perfil, o programa que apresenta a você, os vereadores da cidade de Barueri. Hoje a nossa conversa é com o vereador Alain Miranda, que está em seu segundo mandato na Câmara e que vai contar um pouco para a gente da sua história de vida e da sua trajetória política. Vereador Alain Miranda, muito obrigado pela sua presença, é um prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios. Obrigado a vocês pelo convite e pela oportunidade. Deixa eu começar falando um pouquinho da sua história de vida, você é cria de Barueri, né? Nasceu aqui na cidade? Nascido, pouco crescido em Barueri. Em que bairro que o senhor nasceu? Nasci na região central, na Vila Pouso Alegre, na Rua Claro de Camargo ali, na região central de Barueri. E morou a vida toda por ali? Agora não mais, mas sempre morei aos arredores. Como é que era a infância naquela época ali? Como foi crescer na cidade de Barueri há tantos anos? Então, Barueri era uma cidade dormitória, né? Antigamente, eu me lembro bastante, assim, da uma infância bem humilde, né? As ruas todas de terra, aquelas brincadeiras que a gente fazia, né? Brincadeira raiz, sabe? Então, nós crescemos nesse ambiente, assim, humilde, porém bastante feliz. E era uma cidade completamente diferente do que é hoje, né? Você presenciou essa transformação que a senhora experimentou? Completamente, completamente diferente. Completamente. Como eu disse, era cidade dormitória. Eu me lembro que meu pai saía para trabalhar em outra cidade. As oportunidades eram pequenas, né? Então, Barueri hoje, o antes e o depois é assombroso. O que o seu pai fazia na época? O meu pai era... Trabalhava em almoxarifado, né? Ele trabalhava numa empresa de construção e... Porto de Areia, chamava Servengue, na aldeia da Serra. E aí eu me lembro também que nós íamos lá brincar. As poucas brincadeiras que a gente tinha era no trabalho do meu pai. E aí cresceu, passou a juventude aqui na cidade e constituiu família também? É, foi um... Tudo... Barueri se confunde com a minha história. Tudo que eu fiz na minha vida foi aqui na cidade. Nunca saí daqui raiz mesmo de Barueri. Hoje o vereador tem dois filhos, é isso? Dois filhos. Apresenta eles aí para a gente. Pedro, Pedro Vilela Miranda, 19 anos, e Heitor Duarte Miranda, 4 anos. E o Pedro tem alguma inspiração política também ou vai ficar só nessa geração? Olha, o Pedro, ele tem um avô que já foi vereador, vereador Chico Vilela, qual eu tenho um grande respeito, um abraço aí, Chico, e eu, né? Então, mas assim, eu acho que ele não tem uma veia política não, viu, Erickson? Não vê aí uma terceira geração de político na família? Não, não. Por enquanto, as coisas vão acontecendo, né? Eu também nunca imaginei que fosse entrar na política e acabou acontecendo, mas assim, não é a preferência dele. A gente vai falar no segundo bloco um pouco mais da sua atuação como vereador aqui na política da cidade. Tá bacana. Mas eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como que é conciliar essa vida corrida, né, de um vereador com tanta demanda e as demandas de casa com a família também. Dá para atender todo mundo? Dá, 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 dá sim. Não é fácil, nada na vida é fácil, né? Quando a gente trabalha com afinco, é complicado você conciliar, mas a gente acaba conseguindo, né? Mas precisa ali de uma colaboração da família que tem que entender essa rotina que tem. Tem que entender porque não tem horário, não é aquela coisa de você bater o cartão um horário e terminar ali. Não, a gente acaba levando o trabalho para casa, para as viagens, para os tempos aí que a gente tem de folga, a gente acaba também levando pelo menos um pouco do trabalho. Mas dá para conciliar, até que eu consigo gerenciar bem o meu tempo aí de trabalho, de família, de lazer, vida social, a gente consegue. E ter uma esposa parceira nessas horas conta muito, né? É, ela teve que entender, teve que entender. Apresenta a esposa aí para a gente também. Beatriz, Beatriz Helena Duarte, uma grande mulher, maravilhosa, ela me ajuda em tudo, ela é minha ajudadora mesmo, sabe? Na vida, na área política, um grande ser humano e acho que as pessoas que conhecem a Bia sabem do que eu estou falando. E agora vamos falar um pouquinho do seu início na vida pública, mas não foi como vereador, né? Você começou como um funcionário, inclusive aqui da Câmara, né? Exatamente. Diz para a gente como é que foi essa entrada na política. Então, na verdade, o meu pai se aventurou na política em 96, a convite de um candidato lá atrás, nós nunca havíamos participado da política, só ouvia falar da política, né? Como eu disse aqui da região central, o atual prefeito, o Rubens Furlan, ele também cresceu aqui na região central, então a gente éramos famílias amigas, sabe? Todo mundo conhecia o prefeito, os meus tios eram amigos de infância dele, mas nós nunca nos envolvemos diretamente. O meu pai, em 96, saiu candidato e naquela época ele teve uma votação muito bacana, uma votação expressiva. Para a época, 320 votos. Em 96 era bastante... É, lembrando que a população da cidade nessa época era muito menor do que hoje. Muito menor. Então, realmente era uma votação... É, expressiva. E aí chamou a atenção das pessoas que participavam da política. E o doutor Jacques Munhoz, que já foi presidente dessa casa, foi vice-prefeito, vereador por dois mandatos, ele me chamou para participar do quadro da assessoria dele. E naquela época eu desempregado, sem saída nenhuma. E ele acabou abrindo as portas para mim, para a política. Isso foi em que ano? 2000, ano 2000, faz 23 anos já. No prédio antigo da Câmara, lá pertinho, onde hoje é a prefeitura. É, onde hoje é a prefeitura. Antigamente lá era o Sameb. É o prédio onde funcionou a Câmara? Funcionou a Câmara no Sameb, depois funcionou a Câmara e lá começou a minha história na política diretamente. Foi assessorando, aí ajudando as pessoas. Eu não conhecia nada sobre assessoria, sobre política. E aí fui pegando gosto, sabe? Ajudando as pessoas. Como é gratificante você ver o sorriso das pessoas que a gente consegue ajudar. Mesmo que indiretamente ir lá como assessor, né? A gente, poxa, bacana, é gratificante. E aí fui pegando gosto, pegando gosto. E isso é fazer política também? Às vezes a gente acha que só o vereador faz política, mas o trabalho da assessoria também é um trabalho político. É essencial, na verdade, né? O trabalho da assessoria é essencial. Eu falo para o meu pessoal que metade sou eu, porque a gente tem um nome, tem um trabalho direto e a outra metade é assessoria. Sem essa outra metade é inviável qualquer vereador lograr êxito na eleição. E depois de trabalhar com o vereador Jacques, passou a trabalhar com o vereador Chico Vilela? É, aí eu recebi um convite do vereador Chico Vilela para trabalhar. Trabalhei junto com ele. E depois, o Edson, eu fui convidado pelo presidente da Câmara na época também, o Jô. E aí eu me tornei o diretor aqui da Câmara. E eu havia feito faculdade de Direito, sou formado em Direito, né? Fiz pós-graduação em Tributário, Eleitoral e Gestão de Cidades. E ele me chamou para ocupar um cargo aqui de direção na época. Isso em 2011. E lá houve um racha político na cidade. Eu acabei escolhendo um lado e meu ex-sogro, o vereador Chico Vilela, acabou escolhendo o outro. E foi daí que surgiu a minha candidatura, meio sem... na briga. Deus escreve certo, certo por linhas tortas. A gente já vai chegar nessa parte da disputa eleitoral. Só vou pedir para você retomar rapidamente. Como é que foi essa transição de trabalhar no gabinete, que é um órgão político, vamos dizer assim, e passar a trabalhar na administração da casa? Mudou muito sua visão sobre o serviço público? Completamente diferente. Apesar de você estar trabalhando no mesmo local, são funções distintas. Um órgão extremamente técnico, onde eu fui trabalhar, e outro órgão político, né? Que você tem... São jeitos diferentes de fazer o serviço público, né? É, totalmente, totalmente. E aí eu acabei me dando bem também nos dois e acabou dando tudo certo. Experiências, né? Que a gente vai adquirindo aí na vida. Então, vereador, eu vou fazer uma pergunta, mas eu vou pedir para você pensar um pouquinho sobre ela. A gente vai fazer um intervalo. Eu queria que você falasse, quando a gente voltar do intervalo, no próximo bloco, sobre a primeira experiência nas urnas, né? Por muito tempo como assessor, pedindo voto para outro candidato, até que chegou a vez de pedir voto para você mesmo. Queria que você me falasse um pouco sobre essa experiência já já. Bacana. A gente volta daqui a pouquinho, uma pausa rápida aqui, para retomar nossa conversa com o vereador Alain Miranda. Não sai daí. De volta com o programa Perfil. Hoje a nossa conversa é com o vereador Alain Miranda, que no primeiro bloco contou um pouco para a gente da sua história de vida e agora vamos falar um pouco da trajetória política, da atuação como vereador. Primeira disputa foi em 2012, como eu te perguntei no fim do primeiro bloco, como é que foi encarar as urnas pela primeira vez como candidato? É totalmente diferente, né? Você está nos bastidores e aí você ser a pessoa a ser julgada, né? Porque a urna nada mais é do que um julgamento público. E é difícil, complicado, é uma experiência totalmente nova, né? Diferente da assessoria. E eu me dei bem. Eu me considero vitorioso. Apesar de não ter sido eleito, eu fiquei como segundo suplente, tive 1.012 votos em 2012. Foi uma votação muito expressiva para a época, né? Estamos falando aí de 11 anos. E o que me credenciou, né? Na vida política aí, as pessoas... É igual jogador de futebol, sabe, Edson? Foi a sua história. Só joga, faz um gol e tal, aí o pessoal começa... Então, assim, eu fui procurado por diversos partidos, diversas lideranças políticas e... O ano de 2012, na minha primeira experiência, 1.012 votos foi o início dessa jornada. Te inseriu, de alguma forma, como um ator no jogo político da cidade, né? E vou te falar, um dos principais atores, porque você ter 1.012 votos numa primeira eleição chama bastante atenção, sabe? Sem base política, só conhecimento mesmo, sabe? A raiz de barreria, essa bandeira que a gente levantou e acabou dando certo. Foi bacana. E dois anos depois, uma nova tentativa para ser deputado estadual, já com alguma bagagem de fazer campanha. É, essa foi também sem planejamento. Foi algo, assim, que caiu no meu colo e acabei abraçando, acabou dando certo também. Aí a minha imagem ficou, que já era conhecida, da eleição de 2012, ficou muito conhecida na cidade, 15.495 votos, sendo 12.500, aproximadamente, só em barreria. Então, a imagem... Consolidou, de fato, a sua presença... Foi deputado estadual, é. Na política da cidade. Foi interessante essa disputa, porque só eu que... No meu grupo político, só eu que tinha a legenda. E aí, falou, vai você lá e acabei encarando e deu certo. Gosta de fazer campanha, botar a sola de sapato na rua, conversar com as pessoas? Como é essa experiência? Eu gosto, gosto bastante. Tanto é que, assim, olha, 2012, 2014 e 2016, eu fiz campanha de dois em dois anos. Eu, como o político, o representante, o candidato, de dois em dois anos. Então, foi uma sequência, assim, sabe? Mal descansava de uma, já começava a planejar a próxima. Já começava a outra. Então, eu gosto, é um desafio, sabe? É bacana, eu gosto da rua, do tete a tete, é bacana. E aí, chegou em 2016, finalmente eleito vereador pela primeira vez. Em 2016, nós... A expectativa eram boas já, né? Porque o nome já estava consolidado na cidade, um trabalho realizado nos bastidores. Então, a gente já prevíamos aí uma vitória e aconteceu. Foi surreal, sabe? A emoção, é um sonho concretizado. Antes eu não tinha pretensão, mas depois começou a... Tomou gosto, né? A virar sonho e aí, quando você vê o sonho se realizar, é gratificante. E já no primeiro mandato, chegou a vice-presidência da casa? Cheguei à vice-presidência da casa. Como é que foi essa articulação? O vereador novato, geralmente, com o pé um pouco atrás? É, na verdade, assim, eu fazia parte de um grupo político que nós restabelecemos o governo, né? Nós havíamos perdido o governo para um outro grupo e voltamos. E eu sempre fiquei com o mesmo lado, sabe? Do governo anterior, que é o prefeito Rubens Furlan, agora, né? Então, eu sempre estive ao lado do prefeito. Então, na verdade, a expectativa é que eu fosse o presidente. Mas aí existem alguns bastidores aí, né? Alguns acordos políticos aí... Que é do jogo, né? Que é do jogo e a gente entende que tudo tem a hora certa. E aí eu estou aguardando minha vez ainda, quem sabe, né? Agora, vamos falar um pouquinho da sua atuação já como vereador. Em 2018, o senhor propôs ali a criação do prontuário eletrônico do paciente, né? Isso. Isso já está em vigor na cidade? Como é que está sendo a aceitação? Já está em vigor na cidade. Inclusive, assim, eu faço leis, ou a gente propõe leis, e a gente acaba cobrando, sabe, o funcionamento das leis. Que é um dos papéis do vereador, né? Não é só propor a lei. Cobrando, a gente cobra, né? A execução. A execução das leis. E o prontuário eletrônico, eu fui pessoalmente em alguns estabelecimentos aí da saúde, alguns instrumentos da saúde, e fui verificar o funcionamento. Não está ainda 100% executado, mas a lei prevê que ela seja implementada 100%. Para quem não está familiarizado, explica rapidamente qual que é a vantagem que ela traz de ter um prontuário eletrônico. É, na verdade, assim, é a tecnologia a favor da medicina, a favor da facilidade aí, né? Você vai procurar um prontuário dentro de uma gaveta, aquelas fichas, você não acha mais. O prontuário eletrônico, você vai lá, digita o nome da pessoa, o CPF da pessoa, já procura, já sai todo o prontuário. O médico vai ter acesso a tudo o que ele passou. Então, nada mais se adequar à tecnologia aí do momento. E outra frente de atuação do vereador também são propostas em defesa dos direitos das pessoas com deficiência, né? Como é que surgiu esse seu interesse pelo tema? A maioria dos projetos que a gente faz, o Erisson, é as pessoas que trazem. Então, nós vimos uma parte muito deficitária, sabe, em relação às pessoas com deficiência, não só na cidade, mas no Brasil, né? As pessoas ainda estão bem devagar ainda. Diria até que é um desafio mundial, né? Um desafio mundial e a gente precisa colocar conhecimento, expor conhecimento para as pessoas para que haja menos ignorância. E nós também fizemos alguns projetos aí voltado à deficiência. Tem um projeto muito interessante, que foi o primeiro. Olha só que nós fizemos através de conhecimento das pessoas que trouxeram para nós, da necessidade das pessoas. Existe uma burocracia para regulamentar, para atualizar o cartão do ônibus. Vou dar um exemplo aqui para você. A pessoa vai lá sem um braço, deficiência permanente, vai lá sem um braço. Daqui a um ano, ela tem que apresentar um laudo para dizer que ela está sem um braço. Que ela continua sem um braço. Olha que incoerência. O que nós fizemos? Fizemos uma lei na cidade que a pessoa não precisa mais atualizar os laudos para atualizar a sua carteira de ônibus, para ter acesso livre às passagens de ônibus, porque é constrangedor, cara. Então, assim, é algo tão óbvio, mas a gente teve que propor lei para o óbvio, entendeu? E hoje está funcionando aí sem burocratizar essa... Poupa o tempo e leva dignidade para as pessoas de não ter que ficar se expondo toda vez. O laudo do autismo também, o laudo indeterminado do autismo. O autista, para quem sabe do que eu estou falando aqui, o autista vai ser autista a vida inteira. Então, ele não tem que ficar levando, atualizando o laudo, entendeu? Não tem. O autismo é um transtorno que não tem cura, então... É uma característica daquela pessoa. Porque é que você vai ter que ficar levando laudo, atualizando o laudo, laudo para perícia, para benefícios. Então, nós fizemos aqui também na cidade o laudo indeterminado para o autismo, que é uma deficiência oculta, né? E... Ou seja, a gente está lutando aí pelo direito dos deficientes. Aproveitando o gancho, o autismo passou a ser talvez a sua principal bandeira de campanha e essa demanda veio de dentro de casa, né? Cara, eu tinha muita dificuldade de falar sobre o tema, porque quando atinge os nossos filhos, a gente fica limitado aí, né? A emoção fica aflorada e tal. E eu não digo que é uma bandeira, é só uma missão. Eu estou numa missão, né? Porque, veja bem, olha que contexto. Em 2019, eu fiz, através das pessoas que vieram nos procurar, eu fiz uma indicação para o Centro de Referência do Autismo. Em 2019, veja bem. O meu filho nasceu em 2019. Só uma pausa rapidamente, para quem está nos acompanhando entender. O seu filho foi diagnosticado dentro do transtorno espectro autista, certo? Exatamente. O Heitor, com quatro anos, ele é autista. E em 2019, eu fiz esse centro e sem saber que poderia ter um filho com autismo. Passou um ano, um ano e meio, meu filho estava se desenvolvendo de acordo com o desenvolvimento infantil, típico, e aí ele parou de falar. Só que quando ele parou de falar, foi bem na pandemia. Então, nós associamos, ah, parou por conta da pandemia e tal. Mas não era nada disso. E aí eu entendi, fui buscar terapias para ele e tal. E eu, como homem público, o que eu senti na pele? A dor de um pai, o sofrimento, a angústia de um pai, de correr atrás do tratamento para o seu filho e não achar. Simplesmente não achar. E, assim, eu, poxa, tinha um convênio que a minha sogra fez para o meu filho, que salvou, acabou salvando aí o tratamento. Mas e essas pessoas que não tiveram essa chance? E aí eu retomei o Centro de Referência do Autismo de 2019 e fui bater na porta de quem pode executar, do prefeito, da primeira-dama, da deputada, e já está prestes a inaugurar. Esse ano, meados de setembro e outubro, nós teremos o Centro de Referência do Autismo para atender toda a população autista da cidade num único espaço com as terapias adequadas do jeito que preconiza a OMS. E, além disso, também teve um outro projeto que o vereador apresentou para que os cinemas tenham sessões adaptadas, né? É, exatamente. Explica para a gente a dificuldade, qual é a questão de levar uma pessoa com autismo a uma sessão comum de cinema, vamos chamar assim. Então, antes de falar isso, o autismo é um espectro. O espectro são características diversas na mesma pessoa. O autismo, ele é como se fosse uma digital. Cada um tem a sua característica. Um autismo não é igual ao outro. Então, às vezes, existem pessoas que têm sensibilidade à luz e existem pessoas que não têm. Existem pessoas que têm sensibilidade ao barulho e existem pessoas que não têm. Então, nós fizemos essa lei do cinema adaptado para aquelas pessoas com autismo que têm sensibilidade àquela luz muito forte e têm a sensibilidade ao som muito alto. Então, as salas de cinema da cidade de Bareri têm uma sessão por mês adaptada a esse público, o som mais ameno, uma iluminação menos brilhante, assim, vamos dizer, e causam uma sensação de conforto para essas pessoas que têm essa hipersensibilidade. Não são todos, mas as pessoas que têm essa hipersensibilidade vão poder ter essa inclusão aí. Já conseguiu acompanhar alguma sessão dessa? Já, já assisti a primeira, inclusive. Como é que foi a aceitação? Ah, é sensacional. Como eu disse para você que é uma missão, então, eu me emociono, sabe? Eu me coloco no lugar de pai, eu me coloco no lugar da pessoa que está assistindo ali. É sensacional, é uma emoção, sabe? Vendo um projeto seu sendo desenhado, sendo colocado em prática, transformando a vida das pessoas. E você assistir àquela transformação não tem preço. A vida política faz bem nesse momento aí que você consegue transformar a vida. O vereador definiu essa defesa dos direitos das pessoas com autismo como uma missão de vida, né? Então, dá para a gente imaginar que isso não se aplica só ao que o vereador faz no plenário, apresentar projetos, a sua atuação vai muito além disso. Vai. Sabe por quê, Everson? Erisson, desculpa. Sabe por quê? Porque eu poderia ficar quieto e esconder o meu filho da sociedade. Não estou usando, não estou fazendo sensacionalismo com o meu filho. Eu estou mostrando o seguinte, que a pessoa pública, ela tem as suas dificuldades também e ela tem que ensinar, colocar como exemplo de luta para essas pessoas que não têm condição, cara. Eu poderia ter ficado, meu filho está tendo um tratamento adequado, olha só. Pronto. Ninguém saberia do meu filho. Não, cara. Eu tenho que colocar, expor essa situação, falar, ó, meu filho tem um tratamento adequado, mas o pai ali da periferia, o outro ali não tem, cara. Como é que eu vou conseguir dormir tranquilo, vendo que eu, dentro da minha casa, ok, mas lá fora milhares e milhares e milhares de pessoas não estão conseguindo ter o tratamento. Eu sofri essa angústia, eu sei o que é isso. Sabe? Ter um pai querer transformar a vida de um filho e não conseguir. Então, nós vamos dar condição aqui em Baderi com esse projeto que já saiu do papel e vai funcionar muito bem na Secretaria das Pessoas com Deficiência. E é importante usar essa visibilidade que um político tem para levantar a voz, assim como a gente viu, por exemplo, o apresentador Marcos Mion, que usa o espaço que ele tem na mídia para falar do filho dele também. Uma inspiração. Então, Erickson, hoje o autismo, a cada 36 pessoas que nascem no mundo, um é autista. E esse número vai crescer. Não, o diagnóstico cresceu, porque as pessoas começaram a prestar mais atenção, os pais começaram a prestar mais atenção nos filhos, sabe? Aquela criança que sofria antigamente, ela tinha um autismo, só que era algo reprimido. Nem ela sabia o que ela sentia, sabe? Essas coisas de depressão. E se você tem um tratamento adequado, essa pessoa vai levar uma vida social natural. Natural, entendeu? Então, quanto antes a pessoa começar o tratamento, o tratamento vai ser melhor ainda, entendeu? A estimulação precoce é o que salva o tratamento do autismo. Vereador, daria para a gente continuar muito tempo aqui falando sobre isso, mas infelizmente nosso tempo é curto. Que pena, mas está bom. Mas volta numa outra oportunidade para a gente falar mais sobre isso. Muito bom. Queria pedir agora para você fazer as suas considerações finais para a gente encerrar o programa. Obrigado pela oportunidade, parabéns pelo projeto, sensacional. Eu acho que a sociedade tem que conhecer mesmo as pessoas que representam. E estou aqui à disposição, não só para a causa autista, mas para todos os projetos aí que visam transformar a vida. A política pública salva vidas e transforma vidas e essa é a missão que eu tenho. Valeu, obrigado, viu? Tá certo, vereador. Obrigado mais uma vez pela sua entrevista. Chegamos ao fim de mais um programa Perfil. Agradeço demais pela sua companhia. Se você segue a nossa programação pelas redes sociais, curta, compartilhe este conteúdo e se inscreva nos nossos canais. Assim você fica por dentro de tudo o que acontece na Câmara e o que os vereadores de Barueri estão fazendo pela nossa cidade. E você que assiste a nossa programação pela TV Câmara, continue ligado com a gente. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho